Galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui falando desse modelo aqui. Eu não sei porquê, pessoal, esse modelo aqui. Eu não sei porquê o pessoal, eles ficam fanáticos em certo tipo de marca, em marcas igual essa aqui. Como que está o funcionamento dessa marca? Infelizmente, pessoal, o status dessa marca nos últimos dias não são bons. Alguns aparelhos funcionando, outros não. Algumas regiões funcionando, entre outras não. Claro, vai ter fanboy dessa marca que vai vir nos comentários, vai falar que é tudo mentira, vai falar que está funcionando beleza. Vai falar que o dele está mamão com açúcar. Claro, fanboy. Não, pessoal, se está funcionando bem, nós temos que vir quem falar que está bem. Alguns dias atrás, esse mesmo aparelho aqui estava rodando muito bem. Linsassem igual que abo. Esse mesmo modelo aqui, Cinebox. Fantasia mais. Linsa igual que abo. Funcionando muito bem, pessoal. Perfeito. Estava perfeito, vamos dizer assim. Só não estava 100% perfeito porque é alternativo. Mas, por ser um alternativo, eles estavam perfeito. Não só ele, mas outros modelos dessa mesma marca. E nesses últimos dias, pessoal, essa marca deixou tanto a desejar, mais uma vez, que a Cinebox é assim. A Cinebox, pessoal, ela é cheia de altos e baixos. Ela mesmo é cheia de altos e baixos. A marca Cinebox foi uma marca muito boa. Não tem nada a dizer, ao contrário. É uma marca que os clientes conseguem atualizar os seus aparelhos. Só que é uma marca que você fica com medo, com o pé atrás. Porque outrora está ótimo, está perfeito. E tem momentos que está horrível. Aí tem gente que vai falar, ah, mas é o sistema alternativo que é assim. Pessoal, a Cinebox, infelizmente, eu, se eu tivesse um aparelho desse aqui, já teria jogado fora há muito tempo. Para uso. Eu tenho aqui para fazer vídeo. Eu não posso jogar fora, não. Sabe, cachorro? Eu não posso jogar fora, não. Eu não sei se vocês falam assim, pessoal, na região de vocês. Aqui na minha região, tem aquelas abelhinhas que garra no cabelo. A gente chama ela de abelha cachorra, né? Não sei qual o nome delas aí na sua região. Se for o mesmo nome, deixe nos comentários. Porque aqui eu falo isso aqui. Aqui a gente chama ela assim. Então, pessoal, eu fico imaginando como o pessoal gosta desse tipo de aparelho. Cinebox. Deixa eu desativar aqui, quer ver? Olha lá. Lá está ele, olha. Tanto tem KS quanto SKS, a mesma coisa. Certo? Aí você vai ficar falando o seguinte, Edson, o Edson está falando mal, o Edson não sabe o que está falando. Não, pessoal. Infelizmente, se você for comprar um aparelho novo, as marcas que eu não indico você comprar, era uma marca. Uma delas é uma marca que eu indicava. Hoje em dia eu não indico mais, que é a do Asat. E a outra marca é essa aqui. De hipótese nenhuma a compra desses dois aparelhos. Você vai passar raiva. Você vai sofrer com esse aparelho, pessoal. Essa é a grande realidade. O status dele, no mês de outubro, indo para setembro já. Final de outubro, indo para setembro. O status desse aparelho é horrível. Travadeira que só. Aí tem gente que fala assim, qual a previsão de chuva para a sua cidade? Aqui na Corte ainda é chovendo bastante. Chuvinha fininha e tal, mas está bem fresco. Quando é sol, a gente fala que é sol. Que é status, que é a previsão. O status desse modelo aqui, a previsão do funcionamento é travadeira. Nesses últimos tempos está travadeira que só. Saiu a atualização nova? Pelo menos até o momento de hoje, de manhã cedo, que eu estou fazendo esse vídeo, não. Pode ser que saiu mais tarde, mas não saiu até agora. Beleza, pessoal? Mas fique ligado aí no canal Extra Back. Se tiver novidades, eu vou estar te passando para você aqui no canal. Se voltar a funcionar e estiver bem, eu vou estar passando para você. Mas se estiver ruim, o fato está ruim. Quando está ruim, a gente fala que está ruim. Mas para você não passar raiva, eu oriento você a comprar logo o CET 50 reais anual, pessoal. Compra e coloca no seu aparelho, que eu tenho certeza que vai funcionar. A certeza absoluta, vai funcionar e muito bem. Compra o CET 50 anual. Onde que eu compro o CET, gente? Para funcionar esse aparelho aqui durante um ano e sem atualizar. Ou qualquer um desse aqui. Você pode comprar na central de vendas, que está aqui abaixo do primeiro comentário fixado. Certo? Eu vou deixar o número da central de vendas, primeiro comentário fixado. Vai estar também o meu número de WhatsApp e um grupo de WhatsApp. Onde quer o suporte aí para a gente estar ajudando você. Beleza? Então é isso aí, galera. Compra o seu servidor privado, que eu tenho certeza que você vai parar de passar raiva. Claro. Mesmo assim, é um sistema alternativo. Vai ter momentos? Vai. Mas pelo menos vai rodar mais linhas que o Cinebox. Aquele grande abraço. Muito obrigado. E show.